Marcação cerrada da Itatiaia na cola de cuca na chegada do novo treinador do Atlético a Belo Horizonte, ele que comanda o Atlético pela terceira vez nas duas primeiras muito vencedoras. O Henrique André, repórter setorista da Itatiaia, esteve em Confins, arrancou uma palavrinha do cuca e a gente aqui também no hotel onde ele vai ficar hospedado nesse início de comando do Atlético. A gente também conseguiu arrancar uma palavrinha. A ideia, a orientação que o Atlético deu para ele é não falar nessa chegada, porque amanhã tem apresentação, você acompanha tudo dessa apresentação no itatiaiaia.com.br, na nossa programação e também aqui no YouTube. E a gente conseguiu também aqui arrancar uma palavrinha do novo treinador do Atlético, o cuca, ouve aí o que ele falou com a gente. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. Até a próxima.